Mano, vocês lembram daquele caso que eu falei que os hackers invadiram os computadores da Sony, eles assistiram o filme A Entrevista, o filme A Entrevista, o roteiro dele é o seguinte, dois jornalistas muito fodas nos Estados Unidos, eles estão no auge da carreira deles, inclusive um ditador da Coreia do Norte assiste eles, é muito fã e fala que vai ceder uma entrevista pra eles porque ele gosta do trabalho dos caras. Aí a CIA fica sabendo dessa situação e contrata os dois caras pra matarem esse ditador norte-coreano, é um filme de comédia e a trama se passa em cima da morte desse cara, da tentativa de assassinato por dois jornalistas atrapalhados tentando assassinar esse ditador norte-coreano. E aí uns hackers vieram e invadiram os computadores da Sony e falaram que esse vídeo não deveria ser publicado, que era um aviso e não sei o que. Quando a Coreia do Norte foi questionada sobre isso, eles falaram que não tinham nada a ver com isso, mas que foi bem feito e deviam ser militantes que concordavam com o pensamento deles. Então tipo assim, eles falaram, ó, a gente não tem nada a ver com isso, mas poderia ter sido a gente porque os caras foram foda. E aí os Estados Unidos, essa investigação acabou tomando uma proporção muito assustadora, até porque teve ameaça de guerra, teve diversas situações muito complicadas. E aí, aparentemente, o governo americano descobriu que a Coreia do Norte tem sim ligação com... O governo da Coreia do Norte tem sim ligação com esses ataques hackers. Por uma questão diplomática, por uma questão de segurança nacional, o governo americano decidiu entrar em contato com a Sony e eles suspenderam a grande estreia em cinemas do filme A Entrevista, inclusive aqui no Brasil, certo? Então as pessoas de fato estão com medo, principalmente por causa de ameaça de terrorismo, ameaça de guerra e tudo mais. Não dá pra saber ainda se o vídeo vai ser, tipo, cancelado fodamente, acabou, é nóis, tá ligado? Mas, cara, é perigoso isso, a situação ficou muito séria, então tem FBI envolvido, todos os jornais já noticiaram que o projeto foi cancelado. Enfim, eu vou deixar o link da matéria completa aí do Gizmodo, é uma matéria bem longa, mas dá um panorama legal da situação. Na minha opinião, eu acho que talvez, em vista do que a gente já viu no mundo, talvez segurar o lançamento ou lançar um pouquinho mais embaixo dos panos seja de fato uma boa ideia. Realmente é bem preocupante a situação do mundo atualmente, ninguém tá seguro, ainda mais com aquele maluco da Coreia do Norte que ele tá... Mano, o cara, o ditador da Coreia do Norte lá, o Nien Jong-un lá, sei lá o nome daquele cara, o Kim Jong-un, ele tá... Ah não, Kim Jong-un é o do filme, é, Kim Jong-un é o do filme, eu não lembro o nome do ditador lá, do cara. Enfim, ele tá louco pra achar um motivo pra guerrear, entendeu? Então, velho, se o cara quer arrumar uma razão pra guerrear, não vamos dar razão pro cara guerrear, tá ligado? Apesar que a Sony aí toma um prejuízo, tá? A Sony também tá preocupada. Olha, tem até um aviso, né? Se liga a mensagem, aviso. Nós vamos mostrar claramente para vocês na hora e local em que a entrevista for exibido, incluindo a estreia, como aqueles que procuram diversão no terror devem ser condenados a um destino amargo. Logo todo mundo vai ver como a Sony Pictures Entertainment fez um filme horrível. O mundo estará cheio de medo, lembre-se de 11 de setembro de 2001. Recomendamos que você mantenha a distância desses lugares na hora. Todo mundo vai condenar a Sony, quer dizer, olha o grau de tensão, né, pessoal? Enfim, eu fico bem preocupado, espero que não lancem. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!